Olá telespectadores, bem-vindo novamente ao meu programa Jornal Semanário, onde assiste informações importantes que o Conobá Timor-Leste e o que acontece durante a semana. Hoje, a M.C.F. recebeu a Notícia Conobá. O Governo propõe o Presidente da República a extender o estado de emergência. O Governo propõe o Presidente da República a extender o estado de emergência. Surto a Covid-19, debetou agora a cessação de preocupação em mundo, incluindo Timor-Leste. Tambatou agora a relação em Seraceluk. O número paciente continua a aumentar. O Governo, o Governo e o Conselho-Ministro, a decisão de Rôde-Russo para o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, a extender o estado de emergência. O Governo, o Governo e o Conselho-Ministro, Fidelis Leite Magalhães, explica a extensão do estado de emergência. A natureza, a necessidade do estado de emergência, na verdade, não implementa ela. Na Befocaliu, a área fronteira, na extensão do estado de emergência. A natureza, o Governo e o Conselho-Ministro, o Governo e o Conselho-Ministro, a iniciativa do estado de emergência. contra o Covid-19 e considera que o Covid-19 é a data de tratamento, de a hemoro, de a vacina. E não considera que o número vítima de infecção e o país e o região não aumenta, e o país vizinho será aumenta a uma casa. Então, o estado de emergência é o estado de emergência. Então, o estado de emergência é o estado de emergência, tal e qual, nessa noite, é o governo vigente. Entretanto, o seu estado decreta o estado de emergência para o estado de emergência em agosto, no remato em setembro, em setembro. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, de Amén. Igreja Católica, a Rezeita, colabora com o Grupo Bálon com a manifestação. Amiga, está com uma creda. Arcebispo Arquidiocese Metropolita Dili, Dom Virzilio do Carmo da Silva, Sdb, atolheiracne, lhe houve a conferência da imprensa na Bialau e a Residência Episcopal da Sidera Quintané. Arcebispo, a Rezeita, informação na Bfosai, com a Autoridade de Segurança Siracatac, igreja se colabora com o Grupo Bálon a Tuhalo Manifestação e a Timor-Leste. Dom Virzilio Atete, estou a orar a igreja se dá o que já não enruma a Tuhalo Manifestação. Eu sou a Bandele, a Amiga, está com uma creda. A caraca é a pública, a informação é a espalha e a público, particularmente a mídia social, que está com uma creda a Tuhalo Manifestação Ida. Quando a manifestação é a raça, que se parte a igreja Nenian, a Amiga, a Teneboa Tida. A Amiga, a conhecimento é o Conabane. Não é a creda, declara que a Tuhalo Manifestação Ruma, a Nessa Orasne espalha a daão e a público. E a informação é a autoridade de segurança no civil, se não tiver um carico. O russo, por favor, verifica a autoridade que a creda Nenian não forçaia a público. A Nessa Orasne espalha é a photographer. Depois de consultar o presidente de Conferência Episcopal, aproveito a oportunidade de fazer o público com a posição que era realmente realmente. O jurista Timorão encoraz a governo onde for te ouçam fundo Minarai, Lio Procento Tolu, onde desenvolve a economia Rai Lara. O governo rala a justificação onde for te saldo, o seu fundo petrolífero, Lio Procento Tolu. O jurista Timorão explica, antes de isso, Zéreba, o governo, a Tofote, o seu receita fundo petrolífero, o Procento Lima Nulo, o de investimento em atividades produtivas. No Bele resolve o problema aqui, e a Timor-Leste é... Emissão Belefote, 3% o seu fundo Minarai. Emissão Belefote, 3% do seu fundo Minarai. Emissão Belefote, 50% das receitas petrolíferas, investe em atividades produtivas, transforma a agricultura, como é a que usa o lefone tradicional, da agricultura anterior para uma agricultura moderna. Para o povo, não econômicamente, não produz. Vice-Ministro de Finanças, Sara Lobo Brito Soteten, o necessário que muda o fundo petrolífero, o governo mantém o 3%. O receitas minerais, a Cleurtan, pela remata. O governo mantém o 3%, ou mais de 3%, o maior somente geral do Estado, tem que converter o Univahia, para a economia, para que ele promove a economia relar, para que ele diversifique, para que ele repasse receitas, para que ele repasse receitas, para que ele repasse receitas domésticas. E a Tine ainda nem receitas, fundo petrolífero, de um babilhão, saúde sem rito, também impacta com essa pandemia Covid-19. Jacinta Gonçalves, Ferre de Soares, GEMEN. Governo comprometido se prepara o orçamento geral do Estado Tine-Riungrua-Runulo, no Riungrua-Runulo, ressemida, ro qualidade. Governo Liru, se o Conselho-Ministro aprova o orçamento geral do Estado para Tine-Riungrua-Runulo, o mandante bilhão ida.ratresin. Além de negovar no Mós, a ruar é fila fala e preparação para o orçamento geral do Estado Tine-Riungrua-Runulo, no Tine-Riungrua-Runulo, ressemida. Ministro-Presidência, Conselho-Ministro, Fidelis Leite Magalhães-Ratete, Ministério de Finanças, Rony Equipa, Ralo-Rela Preparação, Rô Máximo, ato no orçamento geral do Estado Tine-Riungrua-Runulo, no Tine-Riungrua-Runulo, ressemida. Belalautor calendário, não é bem aprova ou não? O governo assume possa ir em 2018, o oitavo governo, não é? Minha, Ralo-Ojei-Ruatina-Tina. Além do Ojei-Ruatina-Tinan, nós doutamos quase Tine-Tinan, mesmo em 2019. O meu desafio é muito bom, mas se o trabalho é passado, mas que o membro do governo, lá completo, nós conseguimos cumprir o tempo, mas que nós vamos com a submissão ao orçamento. mas que isso desafia o dificuldade no bote. Então, o mesmo governo agora tem que ralo, mas que ralo esforço e ida para cumprir, tem ponto de ver, obviamente cumprir, mas cumprir com qualidade. Também, não é? Porque você vai recado, agora não tem o Ojei, não tem que discutir o Ojei, todos falam, falam, não é? Você precisa ralo reconciliação, ralo relatório, e depois tem que ter o fundo do Covid. Eu vou ter que fazer, mas não é? Eu vou ter que fazer isso, e não é? E eu vou ter que fazer isso, e o Ministério das Finanças, eu vou ter. Ter plano, o governo do governo do orçamento do geral do estado, tem que reencarar o Rua Nulo, se apresenta para o Parlamento Nacional, e a Loura-San-Lema, ful em setembro. O orçamento do geral do estado, tem que reencarar o Rua Nulo, recenca, se apresenta para o Parlamento, e a Loura-San-Lema, ful em outubro, se apresenta para o Parlamento Nacional, salvos, Ferdi Soares, de Yemen. Bancada UDT para FMI, aceita a residência para deputado Sira. Deputado bancada oposição UDT para frente mudança, Francisco David Carlos Ateten, a residência para deputado Sira, é a prioridade, mas a prioridade tem que ter o povo que morre, e o povo que morre, que é digno. Francisco David Carlos, a declaração do Parlamento Nacional, segunda semana, em que o povo Barak, mas se dá uma, não é suficiente, a torre lá. Francisco Mochila, que foi o comentário, quando o orçamento, construção, residência, para deputado Sira, com a Rússia, com a Rússia, ao Sanlozamento, deputado Sira Nian. A Rússia é a opinião pessoal da União, não dá reportagem, se bancada da UDTN, o povo Barak se morre muito ali, mas há condições, uma morre, se morre, se morrer no Sira, ao longo dos anos, Sira não sofrimento, e a Rússia é a prioridade, mas a Criu, e a Rússia, não é um papo, os deputados, a Rússia é a deputada, tudo e diria que não é um ano, mas talvez, por protocolo na Sira União, tem que ser a Rússia Mourinho, a Criu e a Rússia, a Rússia é a deputada, mas, por enquanto, a Rússia é a preocupação, não é a reputação do povo, e a preocupação, é que cria condições, morres dignas para o povo, onde é que se dá o que é mais. Deputado bancada, PLP Noconto, aceita a visão presidente e parlamento nacional, atuar em residência para o deputado Sira, no Nebel Reduz, custou o aloçamento. e aliás, alguns dos internais, eles examinam amFú e ajeit, então, para o deputado, ficar fizica em o domões nacional, e os deputados... o deputado, então, os deputados e inscrito, 61 bilhõesis, 32 bilhões, 18 bilhões de reais, vem aliás, porqu очos de um homem, mas, Mas há um preferimento do que o Santão. Claro, a nossa deputada aceita. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A lei função pública permite diretor-geral de migração, sai comando, PNTL, município. Vamos lá, vamos lá. Isso, baseia para despaisu comando geral PNTL ini. Imigração de agora é muito muda. É muito muda. No momento quando está trabalhando, é muito muda. Vamos lá, vamos lá. É muito muda, mano, PNTL, município. É muito muda. Vamos lá. Vamos lá. Então, eu acho que a gente tem um ministro e também a gente tem um acompanyamento e um serviço. E depois... A questão de um comando, você se mantém? Sim, a questão de um comando, não é? Sim, a questão de um comando, não é? Sim, a questão de um comando, não é? A questão de uma hierarquia, não é? A questão de um membro do governo, o nível da estratégia, o nível da operação é muito técnico. Mas agora, não é? Isso é trabalho, não é? Precisa, não é? Governante na RZT Informação, nebe espalha Katak, atual Diretor-Geral Serviço Migração, mudar membro do Partido Cuntu, Oktaviano Gomes, Lamberto da Silva, ZMN. Polícia Nacional Timor-Leste identifica o ano mate e ising nebe comunidade reta e aldeia Fatunea, Suku Tibar. Polícia Nacional Timor-Leste alou na identificação o mate e ising nebe reta no si comunidade Domingo Soares e aldeia Fatunea, Suku Tibar Ia Segunda Lorong Ruanulu Resinghat e Fulengem. E aí e ising nebe, tebo acerutu kala rona hatena a companhia, a reti barli kisah, ne identificado, familia hatena ona, orasne, em paratu hetanine, proses autopsia. Duir deklarasam familia, nebe nota silakpunyese, saidam a kihama tebiang tau, ropa seda, ma tebiang usa, ne oanrassik, hata okatak seda, sene ama makne, sene familia makne, soke iha historia moras menta. Comandante-geral, ne salienta, peniteli, se continua a colher, o familia matebian, atunine, belehalo autopsia, ba mateisin, ne be identifica ona. Oktaviano Gómez, titulivio, zi emen. Peniteli deten autor principal, na enen, russikazusunuma, ihalaga, município, baukau. Comandante-geral, Polícia Nacional Timor-Leste, Faustino da Costa, atolihirakne, afoi na encontro semanal, o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo. Faustino Atetan, caso tentativa homicídio, ne be acontece, e a Vila Nova, baukau, polícia detengona emanaenida, no orasne, cumprirá la prisão preventiva. Enquanto o acontecimento, sunuuma, ia suku nunira, posto administrativo, laga, polícia identifica, emanaen, ruanulu, resnirua, no russi, siranei, ia emanaen, maksaihanesan, autor principal. O caso, ne be acontece, manatuto, ne be da eto, baukau, Vila Nova, e laga nunira, o processo lá, identifica ona, balo, saída, retamona, medidas, de, coação balo, nós, parte da justiça, balo, selo, o processo lá, comando, uma canapate, orienta, e, coordenação, autoridade local, lideranças comunitárias, por isso, encontro, ne be será, calo, para criar, só, ne be merece, para o problema, nem moço, moço, mas, essa unidade, que a moço, paz, e a pata, nos tem, não é? Caso tentativa, homicídio, na vila nova bauckau, acontece, já lorão, sanulúures, cruzado, tentando, entretanto, caso, uma, ocorra, não, suspeito, na comunidade, uma, mudou, no motor, No antes, se a aldeia UASILAWA declara que o acontecimento não desconfia o grupo Arte Marcial Sira no governo Loque Filafali. Oktaviano Gomes, Tito Livio, ZMN. Pesig detém-se em uma rua tambaloreosa falso que troca-se ao Banco Central Timor-Leste. Toda informação, Pesig, suspeito na rua não é uma civilida o inicial a esse, no idacelhog ou no membro falintil Força de Defesa Timor-Leste o inicial a esse. Suspeito na rua, Pesig detém a cuarta semana, também desconfia o que o San Faso vai troca-se ao Banco Central Timor-Leste. O suspeito na rua não cumpre-se agora, se não o resta na rua e a essa a Pesig foi insumente para o processo de investigação. Não considera que o San Faso falso? Não, não mora, não mora, não mora, não mora. Não mora, não mora, não mora. O nome seria? Não mora seria. A relação ao caso refere o comandante e componente naval FFDT, capitão Fragata João da Silva, o comandante e unidade de polícia militar, mas o Rabel da Costa Xavier Niki, deslou a queda do bairro edifício PSIC, o dejalá o encontro com o adjunto diretor PSIC, Adino Cabral. A foi no encontro, jornalista Sira tenta atuar a confirmação com o adjunto diretor PSIC, Adino Cabral, no comandante e componente naval, mas a foi o comentário, Napoleão Xavier, ZMN. O PF captura membro PSAT na Gitu, também tenta a entidade de indonesia, foi ilegal. Lhia Hirakne hatou-se comandante unidade de patrulhamento fronteira, superintendente João Sancho Pires e o Centro de Formação Polícia Comorou. João Jateten, mas que dadão, governo implementar a estado de emergência e a linha fronteira, onde evita o surto do Covid-19, mas bem-se a semana nem de laran, e a timorão bala, o grupo PSAT, que cumpre regra a estado de emergência, tenta-lhe o se dar um ilegal para a entidade, onde já se sentou. No membro do PF, a lo que das capturação entregou na PNT, o município Bobonaro, onde o que é o processo de investigação. O que é o comandante companhão? Nós estamos fazendo o patrulhamento, nós estamos na mesma semana que nós capturamos ela em Malhá e nós entregamos o comando do município de Bobonaro para o processo de lei. Nós somos membros do Grupo Arte Marçais, PSAT, para que nós possamos ver o patrulhamento, nós somos membros do patrulhamento com força de defesa, nós capturamos ela em Malhá e ela não está na mesma área, não está na mesma área de Malhá. Nós estamos fazendo o controle, nós estamos fazendo a identificação e temos entrega o comando do município de Bobonaro para o processo de lei. O UPF está na mesma forma que nós temos o comando do município de Bobonaro, nós temos a autoridade que nós temos a frontera para telh馴 de Cana e para os blah. Nós também temos a AMAN a Comunidade que nós temos a frontera de Cana e para a Selona Minimará BL treatment, a incidental a Road, nós mesmos, nós mesmos, oh, bzw.ERS ele dimin sabem a covid-19. Entretanto, da da unha, o UPEC continua a lutar o movimento e a lutar o controle da fronteira. Napoleão Xavier, Dilma Sujeti, G.E.A.M.N. Autoridade de Raioua foi culpa da comunidade de sasang não é uma toma ilegal. Vice-Presidente Autoridade de Raioua, Maximiano Neno, que suba entidades no mas comandade atua responsabilidade de é uma não sasang não é uma toma ilegal de justiça fronteira o ICUSI. Ter Maximiano Durante, é uma não sasang ilegal sira beletama, mas o ICUSI, também comandade sira nebejela e ali na fronteira, mas a tama sasang irakne. A tama sasang ilegal é muito batente, a tama sasang ilegal é provido, nevando, mas ela continua a tama na fatiga. Significa que a comunidade, a população Raioua, a população timor-leste, se dá que a consciência atua suporta o governo, apoia o governo, por que a tama sasang ilegal do ICUSI. E tem a rosa na rua de aquela. Era lá, rô lau de aquela, a manida rô rua na rua outro, se a sãmbara nas cidades básicas, os bilitama lau de aquela, mas em meio da rua se continua a transação ilegal, e a fronteira. E tem a força, a atenção máximo, se a sãmbara no serviço, cala lorra, o UTF, se a sãmbara no serviço, cala lorra, mora e controla a fronteira, mas já saia, a gente tem a limitação, e a gente tem a rosa na rua. A tama sasang ilegal, 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 e tama sasang ilegal, a tama sasang ilegal, durante o governo, colia a barra, mas a implementação da IHA. Tama sasang ilegal, 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 Nós não temos autoridade, mas de lado, colheira. Dernamente, nós temos, nós temos, para que, quando não mora, nós temos, não é possível. Nós temos. Se você colheira, nós temos paciência, responde para nós. Nós temos segurança, nós temos, nós temos. Nós não confiar, não confiar. Não confiar, para o que eles, eles têm uma faca, e eles têm uma faca, e eles não confiar. Nós não confiar. Háните que o governo dessa 산cão está na fronteira. Estamos nesses. Vocês não teams, vocês não precisam de nada. Porque vocês precisam de cuidado. Não vocês também vão ficar da relatively menina ou não, vocês vão ficar do jeito nenhum na tri Medium. Vocês não podem imaginar o governo, mas não podem esperar. Não deve happened nesse vídeo, mas não vão levar a relação. Cuidado quando soz originalmente, vocês não se vingam出去, vamos ver a situação. O Parlamento Nacional considera cidadão nabela cumprir regras de estado em emergência onde continua a tamassar ilegal e a fronteira, a nessa traidor da nação. O assunto ne declara Rússia, deputado da Comissão BNB, trata assunto de defesa e segurança no negócio estrangeiro de 20 semanas, mandato e baseamento em o Parlamento Nacional, semana 9. Deputado Fratelino Nhateten, cidadão nabela cumprir regras de estado em emergência onde tamassar ilegal e a Rússia fronteira terrestre, a irresponsabilidade no ralo da traição na nação rássica, tamalor e risco mais nabela cumprir regras de estado em emergência, representante povo Nemo, suzeira para o governo Atulabela e concentra a deit e a fronteira terrestre. Mabetao atenção, mozbo a fronteira tá-se parte a Tauru, a nação indonésia. Mandato e esclarece a bancada Fratelinsa e continuou o apoio banheira ao governo, a carga extende-ta em estado em emergência. Mbabetao atenção, mozbo a fronteira, secham� tão calmando, secham premisslands. E Pesas, timo, samos, temos que congir em chega, agora vai, 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 ao redor que você vai afetado. Não vai ser vazor, não vai. Isso é bom com os animais, não vai ter o between usado. Sabe, vai rolar. Não vai, mas não vai, mas vai, não vai. Mas se ela é irresponsabilidade, catar com a Emaida se estraga outra nação. Nem traição, nem a velha. Que doa? Então a velha mostra como é que a fronteira nevada, batida na Arambé, os Alânticos, né? E o que não é soro, né? Que ser, nem os conal, né? Que ser. Nem interação, os palos, os balcões, tudo. Depois vira o Atávulo. Pode ser, nem o todo, e o governo se arretou. Nem a Itatau batida, né? O Estado de Emergência, para o governo, não luaça a atuação. Lá, você fala, obriga a Ema a ter a velha, ele não é lá, ós. Menilha Preventiva, nem a Diafriu. Ema Barak, sei qual, ele não é jogo, né? Puxi, vá. Entendi, Itatau politica, Itatau politica, Itatau politica, mas também a ser a politica. Mas também a ser, a gente tem que tomar no novo larango, malou nada. E tá, se não é, né? Além da NSF bancada quanto, deputada Olinda Guterres Most declara quanto continua apoio e decisão do governo. Banheirato extende o estado de emergência, também a extensão do estado de emergência, né? No dar maneira ida para a prevenção do Covid-19. Rono, né? Deputada Olinda Most, exerba o Ministério do Saúde, a tabela atenda de Diak Timorwan-Cira. Nebeia-rela quarentena, não assegura de Diak, não é o problema do risco da sociedade. as pessoas que o pessoal disse a quarentena, e o pessoal que eles fizeram a atenção, não é para eles. Eles não falam horas. Eles foram ministras. Eles foram ministras. Eles foram ministras. Para eles, eles fizeram a ministra do serviço imparcial. E eles falaram que eles foram assassinados, não estavam não foram assassinados. Eles não conseguiram cumprir-lhe a saúde mundial. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A aldeia Houtefu, Tô Oinlorong, se dá o subsídio família. E no âmbito do Covid-19, também não tem que ser alvo do grupo balão, onde tudo é o tempo que está. A situação da autoridade local se informou do Ministério da Solidariedade Social, mas se dá o que a resposta vai gerar o subsídio família. A gente tem um problema, problema tem que a aldeia, a aldeia Houtefu, lhe o subsídio. O que a gente tem que ser alvo de 216 km, lhe o subsídio com o Covid-19. A gente tem um problema, lhe o subsídio com o Covid-19. Agora, o que a gente tem que ser alvo de 216 km, o subsídio com o Covid-19. A gente tem que ser alvo de 216 km, a gente tem que ser alvo de 216 km. A gente tem que ser alvo de 216 km. A gente tem que ser alvo de 216 km, a gente tem que ser alvo de 216 km, a gente tem que ser alvo de 216 km. A gente tem que ser alvo de 216 km, a gente tem que ser alvo de 216 km, a gente tem que ser alvo de 216 km. A gente tem que ser alvo de 216 km, a gente tem que ser alvo de 216 km. A gente tem que ser alvo de 216 km. a gente tem que ser alvo de 216 km, a gente tem que ser alvo de 216 km. A gente tem que ser alvo de 216 km. Santana, em formato garante, em Moro Clabele-Liprazo, tem que ir à comunicação direita, com facilidade e saúde CIRA, na utilização de dados importantes, não é a gestão de medicamentos CIRA, dentro de TINAM e da Nilaran. E fizendo babo, aniseito leite, diêmen. Rússi Fulanzaneiro, tozuniu, manutrição e a Cova-Lima saiba por cento lima no loressing. Informação neha, toruzi administrador município Cova-Lima, Afonso Nogueira Nahak, hafoem participa e atividade Unisma Pro RTL-Nian, e becoeleta batar no imutin e a suco maudemo, posto administrativo tilomar Afonso Nogueira Hatetan, malnutrição no município refere às, também a comunidade, lei e a gestão da AIHAN pode fornecer babaric CIRA ato consumo. E a Cova-Lima, segurança AIHAN, metinafate. Maibê, hau cargató, baita botira, malnutrição, ia, itaneira, a Cova-Lima, é, boteves. O Cisaneiro, maitou juíno, ia, cinquenta, quatro por cento, maica, itanea, uansira, malnutrição. Ahan, ia, maibê, itanea, malnutrição. A administradora Nemos, que suba comunidade roto, nebejela basic linha fronteira, atunafate incompera com a autoridade de segurança, oa ingira identifica em marum, halom movimento ilegal e a linha fronteira, tem que informa queiras ba autoridade polícia, no Ministério da Saúde, não é bela contribuir para a prevenção do Covid-19 e a Timor-Leste. Querido Santos, Ferreira Soares, Ziamen. Estudante Timorã e Israel consideram o governo abandono. Estudante Timorã e Israel consideram o governo do Ministério da Agricultura no Pesca, abandono a CIRA, também é a informação que a bato lor e a estudante CIRA mais timor e a situação de pandemia do Covid-19. Estudante Timorã e Israel consideram a lamentação via WhatsApp, baseada na semana. Estudante Timorã e Israel consideram o Ministério da Agricultura para ter treinamento de agricultura avançado e a Israel, mas desde o início, estudante consideram a atenção do Ministério da Tutela. Estudante Nenhito Nulo Resign remata o ensino de treinamento e a Fulano Junho Liuba mais decidam que ele fila mais timor da situação de pandemia do Covid-19. Além de estudante balão, companhia para o ensino de serviço, também é difícil o ensino de sustentar morrer a situação de lor, também é que o governo exigido tem que resolver o problema onde ele fila mais timor-leste. Estudante Ia Israel com a Universidade do Ministério da U.N.I.T.E.L.I. Unital, ETI, UMPAS, SPP Maliana, Natar Bora, e o Fulano, e o governo deve ter feito treinamento com a agricultura avançada e a Israel, e a Fulano, 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 e a Fulano Junho, e a Fulano Junho, Xenia Fernandes, Lamberto da Silva, Xiemen. Vendor se preocupa com o condição mercado mau mate Raiowa, tambah la Ia rendimentu. Vendedor sirah atau preocupa saune tamadurante ne autorare Raiowa desidi ho dimudas sirah usi eis merkadu tono bafatin refere sasang nebe sirafaan lafolin tamad la Ia movimentu. Tuir vendedor merkadu mau mate katek durante tinambarak sirah halonegosi iha merkadu mau mate mai be komprador la Ia komparaho eis merkadu tono nebe antes ne sirah halonegosi ba. Emamak la Ia ni Ia fortan uluq iha tono ane sa sentro emma iha barak sumaito ane sepi tono diak yase ane sa nebakan sentro ihan ne uluq ame si tono de an atuhalo terminal ihan barak liu. Kareta sirahne bah mai be mai parkir heele halonegan sanbe terminal. Kuan duhen kareta sobe ho loron merkadu loron terse maksira mai puter ihenne. Nema ame araske liu. Ihenne atube heetan hanes limpulumos adebes lato ida iha karek neba loron biasa ite belebe heetan toho seratus ne loron basar bele toho ida nebe limpulumos vendedor sirah moz suba otorare raewa atuhadi a kondição merkado maumate tamo merkado refere kondição ladiak sasang nebe vendedor sirah faan iha merkado hirak ne makhanesan nes cidad de ba jiko sirah nebe sosa husi atambu anodili abran amaral elugayo gmn comunidade aldeia centro aimutin huso governo resolve problema bemos ia aldeia refere habitante carlos barretu atuh percupasang ne tambah durante semana idah na komunidade ia aldeia refere la asesu bemos tuir carlos durante semana idah nyalaran komunidade sosa b husi vijinyu sirah db fura berasik ia aldeia refere tambah komunidade iha aldeia refere husuba tekniko direzang servisu agua munisipio dili atuh resolve lelais problema bemos iha sirah nyalafatin komunidade mos percupas hodira servisu agua munisipi dili lelais servisu tambah durante lorong nyan ona laiha informasang ruma konoba ekipamentu bemos nyan nebe awaria hodifo impak tuba komunidade la asesu bemos durante semana idah kami desgeras kami buka be usi maluk sirah nyan motobomba mungkin iha kilometru idah balu kilometru rua ne amibu kebemos iha amine familia sirah nebe motobomba nebe selolos kando iha guberno kando iha kapital det nos lavele resolve satang iha distrito supristro ne atliotang entao amibu suba guberno iha kapital tenge problema ihennebe competenti sas ne vele esplica problema nyanbe problema nyanbe motobomba maladiaka bema kmaranga ne selolos sirah vele esplica ba bogo para bogo bogo belate ne bela mayans ne amet ufasili man sa labar sire shkola sa kovid 19 itabod sirah den beteng kaya facili mam bebe kuru beba vizino sarnem emane bebe am palima kuru mab bali darua labele kuru barak tam emane ujabe sa nyo da abne labele kuru barak emane sa foten nyan dhe problema bemos iha aimutin ne jemententa ala confirmasong ho pessoal técnico sas nebe lakwai publika nyanarang ateten problema bemos lasai iha aimutin ne tamba bomba be mak at may be teknico sira hadia ona not ir planu iha kinta semanane be saifali hadesan bay bain en kuantuk komunidad iha aldea sentru aimutin iha umakain atus idaresin makla asesu bemos aldea sentru aimutin pertence basuh kukomoro posto administrativo dongalesu munisipi dili abraung amaral jacinto fuka gmn anin bot sobu komunidad dine uma no dormitorio iha maliana anin ho velo sida de bot nebemosu derpente iha lorong sanul resiwalu madrugada no lorong ronun resinsia meudia fulang ne sobu komunidad dine uma hamutuk lima iha hol san lahome maliana anin bot mai adang amos latene kala be tukuruan san anin sobe aami helal anina no francisco jato ona condição nebe sida enfrenta bautor rade local para beleg etan ayuda husi goberno baradio komunidad maliana sefi aldea bilikou suku olsa posto maliana hateten ludara autodera lokal ni aparte hato ona kesta une basif suku nomos autodera kompetenti tambah le komunidad sira konar rajas trabe anin sobu sira de uma tambah de lanci una informa samba dereta posto nomos dereta mas sosial para ekip sira le tun dereta may har tian liga ekip informa how yatukruwa kalan antao dereta bad dader wande tum kalam bod ve la liga va posto no suku antao dader wande tiki hitu kak kukhual lune hause dereta liga va suku no posto depoiz lancio sepsu lancio liga para os do social antao sira ekip panet kukhual lansion dereta may ha acidente nevema kak anisa anis sobe a comindar inia uma anis sobe dormitorio masculino colegio infantil de sagres maliana iha lorong ronure singhitu majo menus tukus an res enro a me dia internato masculino immano sira sira padel bat e infatti vajira pas sira ato hang dia teghi teghi anis bode dren makar teghi mia locke dormitorio internato m med iha vajr min panc 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 A MUSEHTT não está responsável por dormitorio masculino. 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 GASPARINHA SOUZA, JOSÉ ANDRADE, GIEMEN A MUSEHTT não está responsável por dormitorio masculino.